Muito bom, dificílima entrada Duplo giro de cócoras perfeito Linda postura Muito dinâmica até o momento Se preparando aí para a sequência ginástica Um flick layout Excelente, com o tronco super em cima Ibercei as mãos de frente Com três exercícios em conjunto Então tem uma ligação a mais, ela ganha uma bonificação a mais ainda Bom mortal chegando com o tronco alto Cortada Seguida de cortada com meia A perna de trás poderia ter subido um pouco mais Mas foi boa também Sequência de saltos Que é obrigatório na trave Vai se preparar para a saída Essa pausa que ela está tendo aí Tem desconto, ela deveria ter ido mais rápido Para a saída Flick flick duplo carpado Muito, muito boa a série Excelente, está de parabéns E aí